Ah, Pedro! Vizinha? Vizinha? Querida que eu amo do meu coração! Ixi, Maria, eu sei que quer coisa. Quem é? Sou eu, Tatica! Mulher, você me empresta uma raçõezinha dos seus cachorros? Porque o meu tá sem. Eu empresto. E é bem baratinha essa ração. Eu vou dar. Quantos cachorros são? Só um, mulher. Dá? Dá pra ter colocado um pouquinho mais, mas obrigado. Nada. Quando eu comprar, eu vou devolver esse farelo. Não, precisa não. Pode ficar. Tchau, obrigado. Nada. Vai ver mais, né? Eu pedi. Deixa a porta. Não, não. É a mania. Essa porta tá aberta por entrar de cabeça adentro. Ah, esqueci outra coisa. Gente, a porta tá fechada. Ah, velho. Acho que é por causa do vento. Ixi, mãe, cansei, viu? Cansei, mãe. Olha aquela vizinha pedona, viu? Aquela tativa. A daqui da frente? É. Só ando aqui pra pedir a limpeza. E a limpeza o quê? Ela veio pedir comer de cachorro. Não, mãe. Nada a ver. Às vezes, a gente precisa dos vizinhos. A pessoa pensa, a sua mãe tô com fome, viu? Eu também. Comer a bananinha, bora? Quer saber não? Eu vou comer também. Vamos comer ali toda vez quando eu como aqui. Vizinha! O que é, mulher? Mulher, eu tava esparizando uma bananinha pra fazer uma abandonada pra minha filhota. Bati na porta, mas acho que a senhora fechou por causa do rumo. Não tem mais, não. Mulher, deve ser ruim, mulher. Tem três bananas ali, olha que eu tô vendo. Mulher, pra minha filha, não é pra mim, não. A filha, mas é pra filha da outra. Não, tá aqui. Tá aqui, Tati, pode. Só uma. Não, pode levar mais três, viu? Pronto. Obrigada. Deus te abençoe, ainda bem que você não puxou sua mãe. Mãe, obrigado. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Não é pra dar? Mãe, um vizinho é pra acudir outro, mãe. Acudir? Não tem ninguém passando dor aqui pra tá acudindo. Não, é sério, mãe. A pessoa... A gente nunca sabe como... Não. Açúcar, café, essas coisas, tudo bem. Vai começar desde o com medo do cachorro. Uma vez meu vizinho disse, olha, meu filho, aprenda uma coisa. Um vizinho é pra acudir outro. E meu bem, não. Não quero essas cachorradas, não. Comigo, não. Vou outro. Ai, mãe, eu tô tão cansada. Conta onde? Hum. Ai, como eu tô cansada. Bicho, lá está a vizinha. O que é que ela tá comendo? Pô, já pedi uma a ela, sem não querer, mas eu vou. Bicho aí, quem vem ali, aquela vizinha pedona. Eu não vou dar nada, mas eu tô cansada dessa vizinha. Vai pra lá, mãe. Bom dia. Vizinha, boa tarde. Boa tarde. Ô, princesa linda. Tá comendo o quê, senhora? Um laço. Quer? É, eu queria um pedacinho. Nossa Maria. Obrigada. Você não precisa pegar assim. Pega, espiona. Obrigada. Tem hora, senhora? Não tenho uma hora, não. Não tenho nem relógio. Corra a feira. Tá aqui o relógio. Cê negando a hora. Eu já não aguento mais essa mulher do pé de pé. Do pé que cometa de cachorro. Pé de banana. Pé de bolacha. Não pode ver eu com nada. Diabo é isso, meu. O que é que cê tem? Deixou de fumar, foi? Não. Falar disso, não dê um cigarro nem? Não. Nem cigarro eu tenho. Homem decepidona. Vai trabalhar, procura alguma confada. Se ela tá de TPM, então? Pera aí. É o que é isso mesmo? Deu uma coisinha? Você tá doente? Não, mas eu não posso experimentar também, não? Esse negócio aí, o que é? Até isso. Bota aqui uma coisinha. Não, dou não. Coloca aqui, mulher, uma coisinha. Dou não. Só um pouquinho de aberto aí.